Caraca! Vai acabar com o Udra! Nossa! Pegou pedra, pegou tudo, velho! Nossa! Agora já era, hein, Autentic? Não tem como desativar! Fala aí, galera! Mais um vídeo aqui do canal, a Autentic Games! E dessa vez aqui, pessoal, trazendo para vocês Mais um vídeo da série de Minecraft Mod Junto com a Monkaze! Olá! Tudo bom? A Monk já está até com roupa de pesquisador Porque, galera, o mod de hoje É um mod bem maneirinho, muito legal mesmo Que eu já cheguei também até a utilizar ele Na minha série dos cientistas Que é o mod das bactérias, né, Monk? É verdade, hein? Mano, galera, olha só o que esse mod faz Basicamente, você consegue criar esse tipo de bactéria aqui Que com ele, você ativando a bactéria, né? Você manda a bactéria comer tudo à sua volta, né? No caso, você pode selecionar... Aqui é o vírus do The Walking Dead, galera É, é o vírus Você pode fazer com que ela coma o bloco que você queira, né? No caso, olha, e ela vai se espalhando Então, galera, vai acabar com o bioma, vai acabar com o bioma Nossa, velho, esse mod é muito da hora Porque tá indo e tudo embora, Monk Cadê o jammer, velho? Aqui, eu tô aqui, tá aqui, tá comigo Ah, uh, boa Desativou E isso daqui, galera, esse mod é muito bom pra mineração Porque se você utilizar ele dentro de uma caverna Ele deixa apenas os minérios, quer ver, Monk? Vamos mostrar dentro de uma... Nossa, verdade! Caramba! Vamos mostrar... Eu não parei pra pensar nisso É muito bom, quer ver, ó Vem comigo aqui dentro de uma caverna aqui, ó Não precisa necessariamente dentro de uma caverna Vamos descer, tipo, muito Vai, vai pro outro lado, ó Vamos descendo aqui Aí aqui embaixo... Tem uma caverna aqui, tem certeza? Ah, não tem, né? Mas com o mod... Tem não, tem não Com o mod das bactérias, a gente faz isso aqui virar uma caverna, quer ver? Olha só que legal, galera Só vão ficar... Nossa Vão só ficar os minérios, ó Eu vou colocar aqui a bactérias Vai ficar só... Esse aqui é um mod bom, hein? Queria falar, não Esse mod é bem maneirinho Deixa eu pegar o jammer aqui, ó Se quiser achar diamante, galera, aí, ó Olha só, pessoal Ela vai começar a comer as pedras inteiras, né? Só... No caso, eu selecionei só blocos de pedras pra... Então vai ficar areia e... Ih, você esqueceu da areia Não, não tem problema Mas olha aqui que da hora, velho Já tá... Já conseguiu encontrar todos os minérios do mod muito... Na verdade, do Minecraft muito mais rápido, né? O problema é que o mod é um pouco lagado Como ele tá destruindo vários blocos ao mesmo tempo E cada vez mais ela vai se multiplicando Plorifer... Plor... Poli... Ploriferando Ploriferando Isso Ah... Você deixando aqui questão de minutos Deixar, sei lá, um minuto É capaz da bactéria... Até agora não achei um diamante, não, hein? Queria falar, não Ih, galera Calma aí que a gente vai ter que achar Pera aí, deixa eu desativar ela Pronto, desativei toda a bactéria Agora vamos colocar iluminação aqui, pessoal Olha o estrago que a bactéria fez aqui dentro Spawnou até um endeme, mano Isso aqui virou uma caverna Então, galera, se você tiver com escassez de minério Tá aí, solução Acaba com o mundo Sim, sim Além do mais, cara Essa é a maneira, acho que é uma das mais fáceis De encontrar diamante E eu vou explicar agora pra vocês Como se faz Eu não vou mostrar o crafting todo e tudo mais Porque se você tiver interesse O link do mod vai estar na descrição do vídeo Onde você pode olhar tudo Basicamente você agora consegue craftar esponjas, né? No caso as esponjas são os blocos do Minecraft Que muitos não sabem o que faz E com essas esponjas aqui, pessoal Você consegue fazer o musgo Deixa eu ver aqui, ó O must Tem o craft pra conseguir fazer o musgo Colocando o musgo dentro da água Você tem que deixar ele dentro da água Depois de um tempo Ele vai pegar uma coloração diferente No caso, ó Esse musgo aqui Ele tá dessa cor verde Tomara que até o final do episódio Ele pegue uma cor mais escura Mas Deixando ele dentro da água Ele fica com uma cor mais escura E quebrando ele Ele vai dropar o que mesmo? Você lembra? Ficou escuro Ficou escuro Olha aqui, ó Cadê? Ficou escuro aqui, ó Ah, viu? Ah, galera, olha Esse musgo aqui Ele já tá pronto pra quebrar Quer ver? Vou passar pro game mod 0 Barra game mod Pega a picareta Ah, tá Não tem problema Eu dropo aqui Toma aí Obrigado Olha aqui, pessoal Ele não demora muito tempo Pra ficar escuro Olha a diferença das cores dele Pros outros, né? E você pode... É, ficou um verdinho Mais bonitinho Mais clarinho E quebrando ele, ó Ele vai dropar isso aqui Bunch of Bactéria Com esse Bunch of Bactéria Com quatro desses aqui E mais uma tocha de redstone Você consegue fazer a Bactéria em si, né? No caso, é esse negocinho roxo aqui na nossa mão Bom, como funciona a Bactéria, pessoal? Ah, você pode meio que controlar o que você quer que ela coma ou não Bom, pra isso você pode utilizar fazendo assim Se você quer que a Bactéria, no caso aqui, só coma blocos de pedra Você precisa, então, colocar a Bactéria E em cima dela, colocar um bloco de pedra E depois ativar ela com uma tocha de redstone Que a Bactéria, ela só irá comer blocos Acaba comando É, ela só vai acabar com os blocos de pedra Vocês podem ver que aqui, ó Ela não tá comendo os blocos de areia Como a gente só selecionou pra ela comer bloco de pedra Ela só irá fazer isso Agora vamos fazer o contrário, Mum Vamos fazer com que ela coma apenas blocos de centstone Você vai lá, pega uma centstone Coloca em cima dela E vai, faz com que ela vai comer somente as centstones Ela leva um tempinho pra processar E agora, em vez de comer as pedras Ela só está comendo centstone Essa é uma maneira Você tem que pensar em fazer uma experiência, Tente? Qual, Mum? Deixou o servidor aberto por um dia inteiro E bota pra ele comer só pedra Nossa, meu Deus Aí quando eu voltar, você encontra até o Herobrine falando Meu Deus, destruí da minha casa, tá ligado? Vai ter o Ender Dragon, sei lá, do The End E fala, caraca, tá destruindo o mundo Mas essa é a maneira de você controlar a bactéria Pessoal, tem outro bloco aqui também no mod Chamado o Bacteria Replacer Ele funciona de forma contrária Como assim? Em vez de você precisar colocar o bloco em cima Você coloca o Redstone Replacer aqui embaixo No caso, Bacteria Replacer E a bactéria é em cima E ela vai comer os blocos de baixo Então, como aqui o de baixo é uma pedra A nossa bactéria só irá comer blocos de baixo, certo? Essa é a função do Redstone Na verdade, Bacteria Replacer A mesma coisa aqui, ó Se eu quero que ela só coma, sei lá Areia Eu coloco ela aqui, o Replacer embaixo A bactéria em cima E ativo eles com Redstone E ela irá só comer areia E olha que legal A cor fica até vermelha Nossa, essa é mais rápida, você viu? Sim, sim, olha Nossa, tá destruindo Meu Deus Caraca, velho Olha isso, mano Tá levando até os caras Tá comendo stack de tudo, velho Esse mod é muito fera, velho E aqui nós temos o Jammer, né? Esse bactério Jammer aqui, pessoal Que está na minha mão Ele serve para você desativar a bactéria, né? Caso quando você ativar ela E ela começar a destruir seu mundo Você utiliza ele para ele desativar a bactéria Clicando apenas com o botão direito E também tem o bloco chamado Bactéria Jammer Que ele faz a mesma função desse daqui Só que ele funciona quando a bactéria encosta no bloco Ela basicamente desativa Então basicamente você pode selecionar um lugar Onde você quer que a bactéria coma E ela, ao encostar nesse bloco Ela desativa na hora, né, Moon? Isso é para você se prevenir no seu mundo, certo? Eu mesmo Ó, quer ver? Ó, vamos lá, Moon Vou ativar ela aqui A bactéria vai achar que ela Nossa, vou destruir o mundo do Autente Vou comer tudo Só que, ó, quando ela começar a comer toda a areia E chegar aqui, ó, pessoal Ela vai comer esse bloco aqui daqui a pouquinho Do jeito que ela é faminta Brum Ela automaticamente vai ser desativada Vai, Jammer Desativa ela Ninguém? Aí, desativou Essa é a função do bloco de Jammer, então Já parou para pensar se, tipo, quando você ativar a bactéria Se você estiver no Game Mode Zero Dá para você pegar mais bactéria? Hã? Como assim, no caso? Pera aí, eu vou Com a picareta Então, pera aí Eu vou colocar aqui o Jammer Ó, vou colocar isso e vai Experiência aqui Bactéria infinita Vamos lá, galera Deixa eu ver Deixa eu passar para o Game Mode Zero Bactéria infinita Meu Deus Olha o Tent aqui Nossa, será? Sério mesmo? Aqui, bactéria infinita Caraca, velho Olha isso, galera Porque o crafting dela É um pouco demorado Mas olha isso aqui A Moon mostrou É muito bom mesmo, velho Agora Vou desativar a bactéria Deixa eu colocar o bloco aqui, ó Jammer, desativa a bactéria Eu acho que ela já passou do limite Temos que correr Vai, corre Corre para colocar aqui Ai, corre É o Tent aqui Coloca o bloco Corre, é o Tent aqui Ah Tomara que desativa Quando eu chegar aqui Senão ferrou, velho Então, galera Acabou com o mundo Ah lá, desativou Pronto, desativou Olha só, a bactéria infinita aqui, ó Galera Nossa Acabou com o mundo Que da hora, velho O Replacer também, ó O Bactéria Replacer Ele não destrói os blocos de uma vez Igual a bactéria normal, né Ele deixa tudo modificado, cara Olha que coisa feia do caramba, velho E aqui, ó Deixa eu ver o Jammer O Jammer realmente que destrói todas as bactérias Bom, galera Esse daqui é o mod Ele é muito fera mesmo Faltou um Faltou um, hein Queria falar que faltou um Ah, verdade Me empresta aí Você pode também, galera Fazer bactérias em formato de poções Essa daqui ela vai comer seu mundo inteiro, tá ligado? Essa daqui não tem tempo ruim pra ela Onde você tacar já era, ó Olha que legal, pessoal Taquei a bactéria ali Olha, galera Eu acho que ela, ó Ela vai comendo tudo também Eu não tenho certeza Eu acho que ela só come os blocos e você botou, na verdade Ah, é verdade Igual a outra Só que é mais prática Sim, sim Você carrega ela dentro de um potinho, né Então é Tem a maneira mais Também mais fácil Que é tacando a bactéria, ó Tacando a bactéria pra tudo quanto é lado aí, ó Vamos deixar agora o servidor ir embora Apocalipse, vamos lá Apocalipse é agora, galera Taquei em tudo Agora Todos os... Ih, pior que eu tô selecionando todos os blocos do Minecraft, olha Caraca Nossa, pegou pedra, pegou tudo, velho Nossa Pessoal Agora já era, hein, eu tenho Que também como desativar Desativar Ih, não, na verdade tem sim O jammer sempre funciona Ih Mas pessoal, bom Se vocês gostaram desse mod aqui Não se esqueçam de deixar um gostei Passem no canal da Moon Que está na descrição Muito obrigado por tudo Obrigado por apoiarem os vídeos do canal E é isso Valeu e fui Tchau Falou Tchau 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 Tchau